com uma operação da polícia. Um esquema de tráfico de cocaína foi desarticulado. 13 pessoas foram presas, entre elas, os líderes de duas facções criminosas. A Operação Morabito foi a conclusão de uma investigação de cerca de dois anos da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Esses grupos que foram desbaratados hoje, trabalhavam, entre aspas, principalmente com o tráfico de cocaína. E um deles, principalmente, se intitulava ser o Morabito, o rei da cocaína aqui na região de João Pessoa e região metropolitana. Policiais visitaram diversos pontos na Grande João Pessoa para cumprir 25 mandados de busca e apreensão e prisão. Entre os presos, os líderes das duas facções criminosas investigadas. Hoje conseguimos deter 13 pessoas, 13 pessoas presas. Dos 15 alvos, conseguimos 13, então eles de quase 100%. Aproximadamente R$ 90 mil em espécie. Dois veículos de luxo, mais dois veículos normais. Também armas de fogo e ainda aproximadamente um quilo de cocaína. E tem...